Quem não seguiu, vendi nos mãozinhos, beija a flor Quem não amou, elegância sutil, de bobô Quem não é reconcavia, nem pode ser reconvexor Eu sou a sombra da voz, da matriarca da Roma negra Você não me pega, você não chega a me ver Meu som te cega a careta, quem é você? Quem não rezou a novena de Dona Cano? Quem não seguiu o mendigo Joãozinho, beija a flor